A venda de novas linhas de telefone celular pelas operadoras Tim, Claro e Oi está proibida desde ontem. O governo estima que em 15 dias as empresas solucionem os problemas. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado pelas empresas, a venda de linhas de telefonia móvel e internet poderão ser retomadas. A Anatel agiu corretamente. A nossa expectativa é que vamos continuar fazendo as negociações e as empresas serão liberadas à medida que os compromissos que elas assumirem sejam aprovados. E a partir daí nós vamos ter que continuar acompanhando esses compromissos para que eles sejam todos cumpridos. Nós não queremos prejudicar as empresas, não queremos demonizar as empresas de jeito nenhum. Agora, o consumidor tem que ser tratado com todo o respeito, todo o carinho que ele merece. Aliás, está na lei isso. Segundo o ministro, os planos de trabalho para melhorar a qualidade dos serviços de telefonia serão divulgados na internet para que os consumidores acompanhem se as medidas estão sendo cumpridas.